E se essa lote é loué Maralho, só lançar brava É o Santê Cheirinho de piranha no baile Ela vem sem calcinha empinando o rabo Vai, deixa ela passar sarrando Sarra, no 38 clomado Vai, deixa ela passar sarrando Sarra, no 38 clomado Vai, deixa ela passar sarrando Sarra, no 38 clomado Mal ficou comigo, acha que é minha namorada Toda hora perturbando na porta da minha casa Fica esperta, tu tá mal acostumado Fica esperta, tu tá mal acostumado Saladial não repete, piranha chata Saladial não repete, piranha chata Saladial não repete, piranha chata Toda hora perturbando na porta da minha casa Saladial não repete, piranha chata Fica esperta, saladial não repete Aê, o céu da SP E aê funk dos fluxo, eu sou a Braba Cheirinho de piranha no baile, ela vem sem calcinha empinando o rabo Cheirinho de piranha no baile, ela vem sem calcinha empinando o rabo Vai, deixa ela passar sarrando, sarra o 38 cromado Deixa ela passar sarrando, sarra o 38 cromado Mal ficou comigo, acha que é minha namorada Toda hora perturbando na porta da minha casa Fica esperta, tu tá mal acostumado Fica esperta, tu tá mal acostumado Saladial não repete, piranha chata 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 Ouai, 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 ouai